Música Olá, o meu nome é Patrick Sousa, tenho 38 anos, sou engenheiro físico e a minha grande ideia é a G-RAT. Música A atividade da G-RAT consiste em efetuarmos medições técnicas. Juntos equipamentos de raio-x, de forma a assegurar que eles possam cumprir com os critérios mínimos de acertabilidade no âmbito do diagnóstico. E, em paralelo, assegurarmos que as pessoas que são expostas a esta irradiação, portanto, possam beneficiar das irradiações sem estar, sem pôr em causa a sua segurança e proteção radiológica. A realização de radiografias existe um claro benefício, mas também está a sua utilização, portanto, nesse caso, a utilização das radiações ionizantes, está associado a um risco. Este risco é encontrar algum efeito biológico. Efeito biológico pode, desde uma simples queimadura até, eventualmente, a necrose dos tecidos. Obviamente, existe uma ponderação e um equilíbrio entre o benefício e o malefício. Portanto, este equilíbrio tem que ser, de facto, controlado. Daí que a nossa atividade em trás surge a este nível. Existe essa preocupação de se puder realizar radiografias com a menor dose possível. Esse é que é o objetivo principal. Contudo, tudo irá depender de quem irá operar o equipamento. Se utilizar o equipamento nas suas máximas capacidades, obviamente, poderá comprometer este equilíbrio entre a qualidade de imagem, a informação de diagnóstico pretendido, com a dose que é atribuída. Desde o início da sua atividade, a Girat tem crescido com uma taxa de cerca de 15% a 20% por ano. Conta atualmente com mais de mil clientes. Temos clínicas de diagnóstico médico, clínicas de medicina dentária, clínicas veterinárias, entre outros. Nós também temos na área industrial. Portanto, empresas e indústrias que, no seu processo de fabrico de produtos ou de serviços, que fazem uso a fontes radioactivos. Para além do serviço de controle de qualidade e de apoio ao licenciamento que nós efetuamos, também temos uma vertente de investigação. Portanto, a empresa tem sede dentro aqui da Universidade do Algarve. Propomos temas de investigação a alunos na área da radiologia, explorámos, e daí surge sempre uma linha de investigação e algo que possa ser, não só, de facto, de interesse para o aluno, mas também para a empresa. Este programa tem o apoio de rap. As grandes ideias têm o apoio de uma grande...